Novela mexicana, né? Puta merda, né? Novela mexicana é o mais desafiador dos jobs. É, cara, porque um cara, uma vez... Alejandro. O cara deu... Não acredito que você comeu minha irmã. Lembra do... Eu não sei nem se era mexicana, mas era o Pedro Escamosa. Lembra do Pedro Escamosa? Lembro, que veio na vibe da... Da Bete a Feia. Que era legal, o Bete a Feia era bem feito. Porra, me amarrava no Pedro Escamosa aquele mullet dele lá, mandando pirulim-pimpom. Mas esse tipo de novela, eu acho que fica bacana de fazer. Porque aí o dublador põe o humor dele, a gente adapta e tal, mas as que são sérias, tipo Maria Regina, Fernando Augusto... Eles são muito over, né? Eles têm uma escola de interpretação que pra gente é horrível. Um cara me deu um exemplo muito bom, que ele falou, cara, se o quadro for horroroso, não adianta você botar uma... Caramba, eu ia esquecendo as nossas palavras. A moldura... Não adianta botar uma moldura maravilhosa de 15 milhões de dólares, porque o quadro é horroroso. É, não vai ficar bonito. Então é um pouco assim. E os atores no México, nas novelas, eles não decoram o texto. Então todos estão com um ponto de ouvido, e tem alguém no fundo falando, ó, Fernando Augusto, eu não sabia que você era meu pai. E aí o cara fica repetindo, e talvez por conta disso, o cara faz uma coisa mais lenta e mais não sei o quê. E aí... Fica tosco. Tanto que você vê que as novelas, elas são dubladas pelos mesmos dubladores que fizeram o filme mais incrível do mundo. Só que não tem jeito de ficar bom. Ainda sai novela mexicana? Ainda surge o diabo assim? O que eu sei é que tem muita novela turca. Caralho! Sendo dublada. Principalmente para os países da África que falam língua portuguesa. Tipo, Angola. E somos nós que dublamos? É. Olha lá, olha lá. Que louco, né? É interessante, cara. Muito louco.